é bom dia meus amores para vocês meus amores hoje no lanchão do navio vai ser ó maracujá ok maracujá com banana meus amores vou mostrar aqui ó duas bananas ok só que primeiro a gente vai meus amores aqui cortar o maracujá e vamos tirar aqui essa popinha passar na peneira ok ó a gente vai tirar só o caldo do maracujá lembrando que não é bom botar água aí você vem com a colher e vai tirando o caldinho já são oito horas Naldinho acordou pouco tempo lembrando meus amores que esses dias o Naldinho não tá saindo para os atendimentos né porque eu nunca levei ele gripado né para os atendimentos e agora com essa época de pandemia não é bom levar gripado né mas o navio tá praticamente recuperado dessa gripe né sempre a alimentação ajuda né e ele se alimentando né porque essa criança não se alimenta né e fica difícil né pronto meus amores aí feito isso essas sementes não joga fora dá para guardar para poder fazer um suco mais tarde maracujá aí meus amores ó a gente vai colocar aqui no copo do liquidificador esse caldinho todinho que deu duas colherzinha ó certinho deu duas colherzinha aí a gente vem com as bananas duas bananinhas a gente faz só assim para dar uma ajudinha né o finalzinho quando acorda ele quer logo ouvir música e se balançar chega dá para ver o o rindido do dos armadores é a gente vem cá meus amores com duas colheres de aveia duas colheres de aveia aí a gente vem com o melzinho né porque o maracujá ele é um pouquinho azedinho né a gente vai colocar só uma colher mesmo viu meus amores de mel o mel e a banana já é doce também né já dá o melzinho dá uma ajudinha também né pronto cadê a tampa aí a gente vem meus amores com uma colher ó com uma colher dessa de chá de cacau em pó 100% e aqui é o nosso leitinho de ontem meus amores de eu não usei para poder deixar para hoje né para não fazer outro também né mas aí tinha como fazer né essa coisa já tem aqui vamos usar né ai tá coxado pronto então vamos lá acho que eu vou ver muito se ficar assim a gente coloca mais outra banana Rinaldinho já estou aqui só olha para minha mamandinha preparando meu lanchinho Mãe deixa eu ver pronto ó vou pegar uma clínica de picacho desligando meus amores tchan 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 olha como ficou uma mousse ó ó menino lindo ele vai chamar a mamandinha dele olha aqui meus amores então bater bem para poder ficar bem cremosinho gente delícia meus amores isso aqui ó olha aqui como que ficou vou levar já já para a parte aqui meu amor da mamãe meus amores eu vou dar aqui uma prova de aqui na minha tigelinha importada natural vou provar mas eu estou muito cheia acabei de comer uma tapioca gente a minha boca é tapioca com coco você vai já meu amor de mãe humm humm delícia viu meus amores ai que gostinho gostoso humm humm tava na casca de prazer mas tá ótimo viu porque eu comi na casca aí ó raspei ok meus amores e esse foi o lanchinho do náudio meus amores vamos lá ó ver aquele likezão meus amores e não se esqueça de ativar lá o sininho e se inscrever lá no lanchinho do náudio meus amores humm e o meu gostoso abraço meus amores que eu amo tudo isso meus amores fique com Deus que eu vou ficar com ele amores